Quero manifestar-lhes a minha saudação calorosa e desejar-lhes mais uma vez um bom ano. É o que desejo também a todos os demais servidores dessa casa, juntamente com as suas respectivas famílias e a todos os demais profissionais que convivem nesse espaço democrático, que é a casa de todos os brasileiros, a exemplo dos profissionais da imprensa e da mídia em geral. A todas as senhoras e a todos os senhores, um ano de bênçãos e de paz. Nobres pares, há uma grande expectativa da sociedade brasileira em relação a temas da maior importância que devem ser tratados por esse Parlamento no ano de 2012, temas dos quais não podemos nos eximir, discussões que não podem ser proteladas. Dentre esses temas, o combate à corrupção, que deve ser eleita por todos nós como inimiga número um do país e, consequentemente, de cada um dos membros do Congresso Nacional. A eliminação do fator previdenciário para os aposentados, a PEC 300 que estabelece um piso salarial nacional para os policiais, a reforma política, a divisão dos royalties do petróleo, o debate sobre a violência contra a mulher que será feito, deputada Benedita, nessa sessão legislativa, por meio de uma CPMI e ainda a reforma do Código Penal e do Código de Processo Civil. Vossa Excelência, permita, nobre deputado Alberto Senna. Vossa Excelência, ao enumerar o elenco de matérias preferenciais para discussão nessa sessão legislativa, Vossa Excelência menciona, no terceiro ou quarto item, a reforma política. Eu posso dizer à Vossa Excelência que na mensagem que a presidente Dilma enviou a esta casa no dia 2 de fevereiro, ela menciona exatamente a reforma política, instando-nos, a todos nós parlamentares, para que cumpramos essa prerrogativa que é a nossa de aprovar a reforma política e, consequentemente, oferecer às forças que, inclusive este ano, não estarão favorecidas com essa modificação, mas aqueles que, em 2014, disputarão o mandato aleativo, estarão sobre a égide de novas diretrizes legislativas, sobretudo aquelas que tenham por inspiração o respeito a princípios éticos senão passados. Cumprimento a Vossa Excelência por fazer essa menção, dentre outros temas de relevância assemelhada. Eu agradeço, ilustre deputado Mauro Benevides, nosso sempre-presidente, o vosso à parte e o incluo no nosso pronunciamento. Mas há, deputado Benevides, especificamente um tema sobre o qual quero falar hoje, a intolerância e o preconceito como componentes da geração e da construção da cultura da violência no Brasil. E creio que a luta contra todas as formas de preconceito e a discriminação deve ser um dos compromissos de todos nós, um dos nossos compromissos inalienáveis. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou deputado, mas sou um pastor evangélico, filho de pastor. O pastor Antônio Vieira de Lucena, cuja vida simples enriqueceu em muito esse mundo enquanto aqui esteve, que me faz muita falta e de quem tenho muitas saudades. Sou neto de diáconos, portanto, a terceira geração de líderes evangélicos da minha família. Como cristão evangélico, bem sei o que significa ser vítima de preconceito e de discriminação. Os evangélicos do Brasil bem entendem dessa matéria. Há pouco mais de 150 anos, quando os primeiros missionários presoterianos chegaram ao Brasil e se dirigiram à cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, lá foram recebidos com pedras. Eles pagaram um alto preço pelo seu pioneirismo. Não foi diferente com os primeiros missionários batistas e luteranos. De igual modo, ocorreu com os pioneiros da Igreja Assembleia de Deus, mãe de todas as igrejas pentecostais do país, fundada no Brasil pelos suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Senhoras e senhores, no Brasil muitos cristãos evangélicos foram mortos por praticarem e expressarem a sua fé. Nossas crianças sofriam bullying nas escolas, muitas delas apanharam, apanharam porque eram diferentes. Em muitas cidades brasileiras, não nos permitiam sequer sepultar nossos entes queridos nos cemitérios públicos, o que impôs algumas igrejas a necessidade de usarem parte do terreno onde construíam os seus templos ou capelas como cemitério para atender os seus fiéis. Muitos de nossos prédios sofreram depredação, muitas das tendas de lona que usávamos para evangelização, como templos improvisados, foram queimados e destruídas. mesmo sendo os nossos movimentos de natureza pacífica e de ordem religiosa comprometidos com uma mensagem que pregava o amor, a paz, a fé, a justiça, que valorizava a vida e defendia a família. Essa era, senhoras e senhores deputados, a mensagem pregada naqueles espaços públicos, naqueles pavilhões de lona que se tornaram alvo de impressionante vandalismo. E aqui quero fazer menção especial, as igrejas do Evangelho Quadrangular e o Brasil para Cristo, que estão entre as que enfrentaram todo tipo de perseguição de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Senhora Presidenta, é justo que se registre nos anais desta casa, que muitos dos nossos pastores foram presos no Brasil, apenas por causa da sua fé e por suas pregações. A exemplo do missionário Manuel de Mello, fundador da Igreja Brasil para Cristo, uma das maiores e mais estratégicas denominações evangélicas da nação, que foi preso 27 vezes pelo terrível crime de ser um evangelizador. E a exemplo dele também, o apóstolo Doriel de Oliveira, fundador da Igreja Casa da Benção, outra grande e importante denominação evangélica de expressão nacional. Hoje, senhora Presidenta, somos mais de 40 milhões de pessoas que se declaram evangélicas em todo o Brasil, um número maior do que o de habitantes de muitos países, a exemplo do Uruguai, que possui 3 milhões e meio de habitantes, e da Argentina, que beira os 40 milhões. Além dos milhares de templos, temos universidades, creches, orfanatos, escolas, salas de alfabetização, hospitais, centros de recuperação de dependentes químicos, somos um povo que cultiva a arte, a cultura, a música, somos um povo que aprende, ensina o amor à pátria e as ações de cidadania responsável. Ainda assim, mesmo tão bem representada neste Congresso Nacional por uma bancada de 80 deputados federais e três senadores, que compõem a frente parlamentar evangélica, da qual sou vice-presidente, a Igreja Evangélica, nos dias de hoje, continua sendo vítima de discriminação e de preconceito. Infelizmente, tanto essa bancada de parlamentares tão competentes, como o próprio povo evangélico desse país, é rotulado de maneira preconceituosa, é estigmatizado, é tido como conservador, retrógrado, radical e até mesmo fundamentalista. E por quê? Porque defende a vida em todas as instâncias, por ser contra a legalização do aborto e a manipulação de embriões humanos, por defender a família, por se manifestar contra a legalização das drogas, a partir da descriminalização da maconha, por ter posições bastante definidas quanto às relações homoafetivas. Veja, senhora presidenta, nobres colegas, eu não sou considerado retrógrado por defender e defendo o filhote do mico leão dourado, o filhote do macaco prego, o darar azul da tartaruga marinha, mas sou considerado retrógrado, fundamentalista, quando defendo a vida humana desde a sua concepção. No Brasil é crime matar um filhote de uma espécie silvestre em extinção. E eu defendo mesmo esta rigorosa punição nesses casos, mas se pretende, se busca legalizar o assassinato de bebês humanos, há quem queira tornar a exceção prevista na Constituição com uma regra, há quem queira, senhora presidenta, passar à sociedade que o nosso posicionamento é meramente fruto de um fundamentalismo religioso. Um homem ou uma instituição precisam ter posicionamentos claros, definidos, e eu os tenho, a igreja evangélica os tem. Recentes declarações atribuídas ao ministro Gilberto Carvalho, no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, no último mês de janeiro, causaram bastante estranheza, desconforto e tristeza nos arraiais evangélicos. E por quê? Porque o ministro Gilberto Carvalho é um dos homens mais bem preparados e uma das mentes mais brilhantes e mais privilegiadas do Brasil. É dono de uma rica biografia política, de uma extensa folha de bons serviços prestadas ao país. Ele é definitivamente um homem de bem. Ele é conciliador por excelência, um nobre, um estadista, um diplomata. E nesse sentido eu considero acertadíssima a sua condução pela presidenta Dilma para ser o interlocutor do governo federal junto aos sindicatos e movimentos sindicais. Esse respeito que tenho pelo ministro Gilberto Carvalho, motivou-me a procurá-lo para falar sobre suas possíveis declarações referentes ao povo evangélico, quando ele afirmou, reafirmou nessa ocasião, em palavras a nota oficial emitida em que esclareceu o ocorrido, dizendo que de maneira alguma atacou os companheiros evangélicos. Na mesma nota diz que quem conhece a sua trajetória sabe do carinho e do reconhecimento que tem pelas igrejas evangélicas do país. Afirmou ainda que fez lá uma constatação política, reconhecendo que quem de fato tem forte presença na periferia do Brasil e fala, sobretudo para as classes C, D e E, são as igrejas evangélicas e que portanto essa presença tem que ser reconhecida como real e efetiva. Naquela nota e também em palavras, o ministro ainda ressaltou que defende uma parceria do governo com as igrejas evangélicas e reconhece que elas efetivamente contribuem para a reconstituição de pessoas e famílias, desenvolvendo trabalhos sociais e lamentou a má interpretação de suas palavras que causou mal-estar a pessoas e comunidades, a quem muito respeita e com quem tem laços fraternos de amizade. Na verdade, as referidas declarações do ministro no Fórum Social Mundial não ofenderam-me, muito pelo contrário, e nada disse que ao pé da letra possa ofender ao povo evangélico, mas de fato preocuparam-me, nem o governo, nem o partido dos trabalhadores que aliás, no dia de hoje comemora os seus 32 anos de fundação e de uma história vitoriosa, precisam ou devem ver na influência evangélica uma força a ser neutralizada, pelo contrário, considerando que nenhuma outra instituição restaurou mais famílias, recuperou mais dependentes químicos, levou a regeneração mais degenerados, incluiu mais excluídos nesse país, seria inteligente e apropriado que esse segmento fosse prestigiado e apoiado. O grande trabalho social que as igrejas evangélicas fazem no Brasil é extraordinário e inegável, e o fazem sem recursos públicos, contando tão somente com as generosas doações de seus fiéis. Considero-me, no entanto, atendido pela nota de esclarecimento do ministro Gilberto Carvalho, divulgada na tarde de ontem. E agora, faça um apelo, vamos virar essa página e evitar um clima que potencialize as tensões e as distensões. E quanto à igreja evangélica, senhora Presidenta, quem passou pelo que ela passou ao longo de sua história, de sua trajetória, quando enfrentou todas as modalidades de discriminação, de preconceito, não pode, não tem o direito de ser intolerante. A Constituição brasileira estabelece o princípio da isonomia, quando diz no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Mas, infelizmente, todos os dias nesse país, uma violência cometida, ou até mesmo crimes, são executados por causa da intolerância. A intolerância, essa sim, precisa ser desconstruída, neutralizada, desencorajada, no esforço para se esvaziar a crescente cultura da violência que tem se instalado no país. Essa cultura da violência se traduz na agressão sem fundamentos e doentia, é refletida nos ataques aos indígenas brasileiros e aos nossos irmãos nordestinos, inúmeras vezes vítimas de atos preconceituosos, principalmente pela internet. Agressões no Brasil também são dirigidas aos negros, aos judeus, aos evangélicos e aos homossexuais. Infelizmente, ainda somos obrigados a assistir tristes cenas como a ocorrida na cidade de São Paulo, Padre Linhares, nosso ilustre deputado federal que, neste momento, preside essa sessão que ocorreu na cidade de São Paulo, na data de 2 de janeiro deste ano, quando o menino etíope, de apenas 6 anos de idade, uma criança tão pequena, foi retirada de dentro de um restaurante, por ser uma criança negra e por parecer ser morador de rua. O garoto estava só à mesa, enquanto seus pais se serviam no bufê. As lágrimas e o pavor estampados no rostinho daquele menino, não foram suficientes para fazer os donos do restaurante recuarem e deixá-lo permanecer no recinto. Ao menino foi imposto constrangimento e dor apenas por ter a pele de cor negra. Não dá mais, senhor presidente, para suportar tanto preconceito. Precisamos combater a homofobia, bem como precisamos combater a heterofobia, a xenofobia, o racismo, o etnocídio e todas as outras manifestações de intolerância e de discriminações correlatas. Vossa Excelência me concede uma parte. Com muita honra, deputada Benedita da Silva. Deputado Roberto Lucena, Vossa Excelência obrigou-me a deixar a mesa para parteá-lo, pelo seu brilhante discurso equilibrado, profundo e que traz a esta casa, mais uma vez, a oportunidade para que a comunicação desta casa publique a carta, a informação dada, os esclarecimentos dados pelo ministro Gilberto Carvalho. Ontem, desta tribuna, eu li na íntegra, mas, infelizmente, não foi colocada na comunicação. Mas eu estou, neste momento, aparteando para fazer esse apelo, mais uma vez, que seja na íntegra, publicado no jornal da Câmara dos Deputados, porque, Vossa Excelência, já é o segundo orador que, aqui, lê da tribuna este manifesto, porque, conhecendo o ministro Gilberto Carvalho como conheço, ele jamais teria uma atitude dessa natureza, e já que Vossa Excelência pega com muita profundidade todo esse caminho percorrido por nós, evangélicos, de perseguição, de preconceito, não é possível convivermos com isso. E ele justificou, e eu estou satisfeita com sua justificativa, e agradeço uma parte de Vossa Excelência, a permissão de uma parte de Vossa Excelência. Eu agradeço, ilustre deputada Benedita Silva, Vossa Excelência, com a sua história, sua história de luta, de superação, e de luta na defesa daquelas pessoas que passam por discriminação, que sofrem os preconceitos, e que tem aqui nessa casa, na sua pessoa, a pessoa de Vossa Excelência, uma porta-voz, uma porta-voz que faz um trabalho digno, e que honra o povo do Rio de Janeiro, que honra o povo evangélico, e que honra aquelas pessoas que em todo o Brasil, mesmo não tendo sido seus eleitores, essas pessoas podem ter, na Vossa trajetória e Vossa história, uma referência. Portanto, com muito prazer, eu incorporo Vossa parte no nosso pronunciamento. Muito obrigado, deputada. Somos, senhor presidente, um país plural, e é possível que todos aprendamos a conviver bem, nesse contexto de múltiplas diversidades, respeitando as diferenças. Como cidadão brasileiro, paulista, isabelense e arujaense, filho de nordestinos, neto de nordestinos, pastor evangélico, dirigente sindical, pai de Melissa e Renan, avô da senhorita Lívia, sonho com esse pai justo socialmente, limpo, ordeiro, próspero, democrático, onde todo cidadão brasileiro tenha segurança pública de excelência, educação pública de qualidade, saúde pública de referência, moradia, trabalho digno e acesso ao lazer e à cultura, independentemente da cor da sua pele, da raça, do gênero, da origem, do tipo físico, da fé que professe, da religião que escolheu, da classe social ou da sua opção sexual. E a construção deste país, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, passa necessariamente pelo caminho do diálogo e fica lançado aqui com esta reflexão, o desafio, nobres parlamentares, a que sejamos nós, homens públicos desta nação, quer membros do poder legislativo, do poder executivo ou do poder judiciário, agentes ativos desta construção, a construção da cultura da paz, esta paz que nós desejamos ver em cada lar, em cada família, em cada município, em cada escola, em cada rincão, em cada grande cidade, em cada pequena cidade, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Esta paz, esta paz, que é construída, porque aquilo que é, senhor presidente, a boa semente, ela precisa ser trabalhada. A erva daninha, não precisa ser cultivada, ela nasce por si, ela não precisa ser protegida, ela cresce por si e cresce forte. Mas, a boa semente, a boa semente, a boa lavoura, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser preservada. E assim, é a lavoura da paz, e assim, é a construção da cultura da paz. Que sejamos todos, arautos da conciliação e da paz. Que não percamos a condição e a oportunidade de mantermos o respeito e a dignidade dos nossos debates, mesmo quando discordamos de posições contrárias às nossas convicções. Que não abramos mão, da nossa oportunidade de construirmos, a cada dia, um país e um mundo melhor. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, que Deus abençoe o Brasil.